Olá pessoal, tamo junto galera. A única pessoa brasileira que eu conheço que canta aí o inglês no embromeixo sou eu e tenho muita honra de fazer isso e sei o que eu estou fazendo. Não conheço muito a letra, mas sei a música de cor e muita coisa também na letra. E essa música vai falar do nosso amigo Jonas Prazer, entendeu? Simples Reds, pode tocar ela aqui em tom de Lá maior, ela vem para Dó sustenido, Fá sustenido, Si, Ré, aí vem aqui, Fá, 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 Fá. Ela é Dó sustenido menor. Ela é Dó sustenido menor. É Dó sustenido menor. É, let me see it, né? É Dó sustenido menor. É Dó sustenido menor. Ela é Dó sustenido menor. 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 E não vai E não vai Aí vem, B, C, C, C Fato É aqui, ó Fácil É mesmo Pique, to make it Pique, to make it Pique, to make it Pique, to make it I'm drinking so many Pique, to make it A e não vai Pique, to make it E aí Não, 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 não. Música 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 Música